Olá, vamos para a nossa aula 3 da disciplina Gestão Escolar e Políticas Públicas. A aula 3 tem como tema estrutura curricular e avaliação, onde nós vamos ver as competências da BNCC, a BNCC e Ciências da Natureza, conceitos de avaliação, funções da avaliação, momentos da avaliação, situações e instrumentos da avaliação e algumas atitudes inovadoras na prática educativa. Nossa aula tem como objetivos identificar as competências da BNCC e suas implicações para o processo de ensino-aprendizagem, compreender os elementos estruturadores da BNCC e os tipos de avaliação, discriminar as fases dos diversos tipos e níveis de avaliação educacional. Aqui nós vamos rememorar a estrutura e funcionamento dos níveis e modalidades da educação e do ensino, segundo a LDB nº 93, 94, barra 96. Então nós vemos que existem dois níveis da educação nacional, a educação básica e a educação superior. A educação básica é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil pode ser em creche e ir para a escola e ela é do zero aos cinco anos. O ensino fundamental tem duração de nove anos e o aluno começa com seis anos e vai até o nono ano com 14. E no ensino médio nós vamos da idade de 15 a 17 anos. A educação superior pode ser em cursos sequenciais, curso de graduação, pós-graduação, curso de extensão. Além disso, nós temos outras modalidades de ensino, como a EJA, a educação de jovens e adultos, que podem ser trabalhadas no ensino fundamental, no ensino médio, na educação à distância, dando também oportunidade para a qualificação para o trabalho. E também outra modalidade é a educação profissional, que ela pode ter cursos FIC, de formação inicial e continuada, educação profissional técnica e educação tecnológica. Tudo baseado no parecer número 23 de 2005. Então, a educação brasileira está organizada dessa forma. Além disso, nós podemos falar também de educação do campo, de educação quilombola, de educação especial, outras modalidades também que compõem a LDB. Então, vamos lá. Falando da base, mas o que é mesmo a BNCC? O objetivo da Base Nacional Comer Curricular é um documento que determina o conjunto de habilidades e conhecimentos essenciais que todos os alunos devem desenvolver a cada ano e a cada etapa da educação básica, independente de onde moram ou estudam. São esses objetivos de aprendizagem que irão pautar o currículo de todas as redes públicas e particulares do país. Com isso, a base procura garantir a equidade do ensino, ou seja, reduzir as desigualdades ao oferecer a todos as mesmas oportunidades de aprender. Ela é obrigatória, mas isso não significa ignorar a variedade cultural do país. O objetivo é que cada rede acrescente ao currículo elementos relacionados à realidade local. É a chamada parte diversificada, com conteúdos que abrangem as características regionais da sociedade, da cultura, da economia e dos próprios alunos. As regras podem, portanto, fazer mais, mas não menos do que o proposto pela base, como direito de aprendizagem. E esse debate aí está fundamentado aonde? Está na necessidade de fixar conteúdos mínimos para o ensino, que é uma coisa bastante antiga. Já estava previsto na Constituição de 88, na LDB de 96 e até no PNE, no Plano Nacional de Educação, que aponta a base como uma das estratégias necessárias para atingir as metas da qualidade para a educação no décimo de 2014 a 2024. A base, ela não é um currículo, né? Os currículos são caminhos e a base é o rumo, é aonde queremos chegar. Então, a base não é um currículo. E qual é a diferença? A BNCC é um conjunto que esclarece que todas as crianças e jovens têm o direito de aprender nas escolas e os objetivos que precisam alcançar. Já o currículo é o caminho para garantir esses direitos e objetivos. São as propostas e estratégias para guiar o que acontece em sala de aula. Na base, nós temos as dez competências gerais, que são um conjunto de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que buscam promover o desenvolvimento de estudantes em todas as suas dimensões, intelectual, física, social, emocional e cultural. Mas, para o aluno ser capaz de exercer plenamente todas elas, não bastam práticas em sala de aula. Elas demandam a incorporação de mudanças nos vários âmbitos da escola. Aqui nós temos as dez competências gerais. A primeira, conhecimento. Segundo, pensamento científico, crítico e criativo. Terceiro, repertório cultural. Quatro, comunicação. Cinco, cultura digital. Seis, trabalho e projeto de vida. Sete, argumentação. Oito, autoconhecimento e autocuidado. Nono, empatia e cooperação. E décimo, responsabilidade e cidadania. Então, essas dez competências gerais é quem embasam toda a base nacional com um currículo lá. E o que é a BNCC do ensino fundamental? A BNCC é um documento que define as habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica. Então, todos os currículos do país, tanto das escolas públicas e privadas, deverão conter esses conteúdos. Então, nós vamos da parte macro para micro. Primeiro, se foi construído, foi elaborada a BNCC, desde a educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, uma política pública nacional. Baseado na BNCC nacional, vão sendo elaborados os currículos estaduais. Por exemplo, aqui do Piauí, nós temos o currículo do Piauí. E, baseado no currículo estadual, nós vamos ter os currículos municipais. E também, cada escola particular também deve elaborar o seu próprio currículo. Baseado no currículo, nós vamos formular o quê? Elaborar o quê? Construir o quê? O projeto político-pedagógico, PPP, que é o currículo escolar. E, baseado no PPP da nossa escola, da nossa rede, de acordo com a nossa realidade, nós vamos elaborar os nossos planos de aula. Os nossos planos de aula da disciplina ciência da natureza. O professor é que vai decidir como, que metodologia, que avaliação, que recursos, que fontes, qual bibliografia que ele irá utilizar. Então, vamos falar um pouquinho da BNCC de ciências da natureza. Lepra A. Um dos objetivos, quais são? Compreender as ciências da natureza como empreendimento humano e conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. A BNCC enfatiza o letramento científico, que, apesar de não ser uma novidade no ensino do componente curricular, quando atrelado a uma proposta que privilegia a investigação, assume a possibilidade de ser construído por meio de um novo encaminhamento metodológico. Além disso, assim como ocorre em todo documento, a preocupação com a formação integral do educando é algo evidente. As competências reais da base possibilitam a construção de um currículo de ciências da natureza que favorece o protagonismo do estudante ao estabelecer itens como pensamento científico, crítico e criativo, autoconhecimento e autocuidado, conhecimento, entre outros. B. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e prosseguimento da investigação científica, de forma que se sinta com isso a segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, além de continuar aprendendo a colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A abordagem investigativa é um divisor de águas de um ensino de ciências que privilegia a memorização e a transmissão de conhecimento para uma proposta que entende o aluno como protagonista e agente de construção de conceitos científicos. Essa sistematização pressupõe a interação entre os conhecimentos já construídos pela criança e aqueles que são os objetivos da ação educativa. A preparação das experiências de aprendizagem por parte do educador torce mais desafiadora e, muitas vezes, imprevisível. Ao planejar uma aula apresentando um contexto que estimula os estudantes a assumir uma postura investigativa, por mais que ocorram direcionamentos para alcançar as habilidades previstas, as trilhas percorridas podem ser as mais variadas. E isso exige do professor mais do que um conhecimento amplo, uma flexibilidade para lidar com os desenhos de rota que podem ocorrer nesse processo. E, principalmente, uma habilidade de gestão do processo para possibilitar que as crianças e jovens construam conhecimento de forma colaborativa em rede, mas com foco em avanços conceituais. C. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo o digital, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das ciências da natureza. Não há necessidade de laboratórios de ponta e equipamentos com materiais caros e frágeis. A propósito do ensino de ciências por investigação estimula a utilização do que estiver disponível, como sucata e objetos do dia a dia, utensílios de cozinha ou ferramentas, por exemplo. Ter a oportunidade de explorar materiais e objetos comuns no cotidiano aproxima ainda mais o ensino de ciências da realidade dos estudantes e desmistifica a ideia de quem faz ciência é um cientista de jaleco branco fechado num laboratório cheio de vidarias. As escolas devem focar em preparar pessoas e não espaço e equipamentos. A formação de profissionais que compreendam como lidar com a ciência no contexto, no cotidiano, deve ser o foco das instituições. D. Avaliar aplicações e implicações políticas socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. Ao privilegiar a investigação, os docentes levarão os alunos a identificar problemas para serem analisados e solucionados. Esse processo vai envolver coleta de dados, interpretar informações, analisar os resultados e comunicar suas conquistas, sempre com foco na intervenção possível no entorno, no ambiente e na sociedade. Ao realizar essas propostas, o letramento científico é possibilitado, entendendo que a finalidade do letramento é o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, favorecendo o pleno exercício da cidadania. É, construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis, e negociar e defender ideias a ponto de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais sem preconceito de qualquer natureza. Vamos ver aqui o que é que a gente pode falar sobre essa letra E. Como olhar centrado na resolução dos problemas em paralelo à organização curricular desenhada para a instituição. Ao focar na resolução de problemas, serão mais evidentes as questões locais e essa contextualização do conhecimento científico favorecerá o letramento científico. F. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações produzindo conhecimento e resolver problemas das ciências da natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. O desafio que encontramos hoje, de acordo com o que identificamos em algumas pesquisas nacionais e internacionais, é que, apesar das escolas implementarem as tecnologias digitais em sua rotina, adotando computadores, tablets e outros equipamentos, elas ainda têm dificuldade em modificar as maneiras de lidar com o planejamento das aulas. Em geral, acabam fazendo uma transposição das aulas tradicionais para o modelo online e, para isso, reproduzem a mesma sequência de propostas com a exposição do conteúdo, de um para muitos, avaliação do entendimento por meio de tertes, etc. A mudança nas instituições de ensino tem sido mais lenta e esse é o maior desafio, não só no Brasil, pois demanda alterações em vários níveis, infraestrutura educacional, formação de professores, estrutura curricular, práticas de sala de aula e modos de avaliação, entre outros. na BMCC, a organização se dá em três unidades temáticas. Quais são essas unidades temáticas? Matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. A base transforma a abordagem do ensino de ciência ao enxergar a criança e o jovem como protagonista e agente de construção de conceitos científicos. A base é baseada numa perspectiva da investigação atrelada ao letramento científico para o trabalho do professor. Então, o ensino de ciência alinhado à base será feito em torno de três unidades temáticas que se repetem ano a ano, cada um com a estrutura e um conjunto de habilidades cuja complexidade cresce progressivamente ao longo do tempo. Essa opção resultou, por exemplo, em uma distribuição mais equilibrada entre os conteúdos tradicionais e os componentes curriculares. Antes, o foco em biologia era maior, com física e química sendo abordados com maior frequência apenas nos anos finais do fundamental. Agora, essas áreas das ciências estão distribuídas nas unidades temáticas e serão trabalhadas em todos os anos da escolaridade. O documento propõe uma mudança de paradigma com um trabalho em espiral em que os erros se repetem a cada ano com a indicação de uma progressão de aprendizagem no conjunto de habilidades propostas. O objetivo é facilitar a compreensão com o contexto sendo construído gradativamente com complexidade maior ano a ano conforme avança o desenvolvimento e a maturidade dos alunos. A BNCC também propõe uma ênfase na abordagem investigativa, ou seja, o conhecimento deve acontecer por meio da observação, comparação e confronto de oposições e não apenas através de aulas expositivas. Agora vamos para a nossa segunda parte da nossa aula que nós vamos falar de que? De avaliação. Aí nós vamos ver aqui logo o embasamento sobre o início disso. A LDB 93, 94 e 96 determina que a avaliação seja contínua e cumulativa. que a avaliação é o fim.